Vem contar a história de Jesus, o Rei da glória Que no céu desceu e aqui viveu, porque Ele quis salvar O fim do sofrimento, Ele padeceu morrendo Arrependi-me, confiei em Cristo, Salvador Jesus Jesus me dá vitória, vitória completa Buscou-me, comprou-me, com sangue revivou De coração armou-me, da perdição salvou-me Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador Jesus aqui curava, Seu poder favor mostrava Aleijados Cristo fez andar, e aos céus deu visão Amei a Cristo cura, meu Espírito em tortura Minha alma Ele então limpou, e deu-me salvação Jesus me dá vitória, vitória completa Buscou-me, comprou-me, com sangue revivou De coração armou-me, da perdição salvou-me Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador O fim de um mar glorioso, que Jesus meu Rei bondoso Preparou nos céus deu-me, com sangue revivou Com sangue revivou, e com sangue revivou Amigo celeste curo, cantarei a Ti da história Almenizou Senhor e Salvador, para sempre lancarei Jesus me dá vitória, vitória completa Buscou-me, comprou-me, com sangue reivindor De coração amou-me, da perdição salvou-me Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador